Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vlog do Livros e Fuxicos no Melhor Estilo Real Oficial. Cara lavada, sem roteiro, sem pauta, apenas vida real pra vocês. Sabe por quê? Porque eu estou animada pra gravar esse vídeo? Porque depois de muito tempo, eu estou tendo o quê? Um momento sozinha, sem precisar fazer nada! Gente, quando você é mãe, ter um momento sozinha, relax, pra lavar o cabelo, hidratar a pele, é muito raro. Porque na maioria dos dias, ou você está vivendo em função da rotina da família, da casa, do trabalho, do filho. Ou você está dormindo e descansando, cuidando da saúde. Sei lá, é muito difícil conciliar aí os pratinhos de todas as nossas responsabilidades de uma vida adulta. E ainda tirar um tempo pra você, pra simplesmente não fazer nada. Mas eu ganhei esse tempo hoje, graças a minha mãe, estar nesse momento com a Júlia. Mãe, te amo! Muito obrigada! E eu resolvi fazer o quê? Começar um livro novo e compartilhar com vocês um pouquinho desse momento relax. Compartilhar também um pouquinho da minha leitura. Porque, vantagens, gente, eu recebi esse livro, que é um super lançamento direto no meu Kindle. Porque a autora, que é minha amiga, sim, falou assim, pá, esse livro é a sua cara. Por favor, leia antes do lançamento. Eu, como o quê? Sou parcial, sim, com as amigas. Já botei o livro no Kindle e vou começar a leitura agora. Agora, mas, tem um porém. Todos os livros que eu li dessa autora, eu adorei. Só que esse aqui, esse aqui, tem cara que eu vou amar muito mais. Porque tem uma coisa que eu sou apaixonada. Mocinhos fofos. Porque a gente gosta de mocinho com cara de mocinho. A gente também gosta de um bad boy, mas eu acho que essa fase passou. Ou não, não sei. Enfim, gente, vamos ler. Espero que vocês gostem um pouquinho de ficar mais perto de mim nesse vlog de leitura. E, ah, já deixa aqui nos comentários. Você sabe de que livro que eu tô falando? Você imagina de qual autora que é minha amiga e que eu adoro ler os livros dela que eu tô falando? Deixa nos comentários os seus palpites que eu quero saber se vocês realmente estão antenados. E agora eu vou pegar o meu Kindle, vou fazer um chazinho e vou partir pra um momento relaxlando. E agora eu vou pegar o meu Kindle, vou pegar o meu Kindle, vou pegar o meu Kindle. E agora eu vou pegar o meu Kindle. E agora eu vou pegar o meu Kindle. Eles são amigos! Sério? É sério isso? Um romance clichê com amigos? Madonna, essa é minha companheira, gente Minha nova companheira, né? A Jenny tá passeando com o Manu E como a Madonna é muito pititiquinha ainda Ela tem 60 dias Ela ficou aqui comigo Olha a carinha disso Olha essa carinha de fofura que ela tem Olha lá É muito fofa E a arteira também Gente, uma piscadinha E eu já li 10% do livro É muito rápido Mas o muito legal é porque ele começa no passado Com o protagonista masculino com 17 anos E a mocinha com 12 anos Eles estudam no mesmo colégio Colégio que o pai dele é dono Então ele é de família super rica Tem uma irmã mais nova da idade da protagonista E a Amanda, nossa protagonista feminina Ela é bolsista nesse colégio Exatamente por isso ela sofre muito bullying É um colégio francês no Brasil E ela brinca com isso, né? Por que as pessoas são tão assim Apaixonadas por outra cultura Então esse é um aspecto também muito legal Porque o livro se passa no Brasil E aqui então o primeiro contato Que a gente vai ter no prólogo É com os personagens mais novos E eles falando a frase, gente Final Que é narrado por ele E narrado por ela Os dois terminam assim Esse foi o último momento Que eu fui feliz Antes de tudo Desmoronar O que vai desmoronar? Não sei Só sei que é aí que você quer ler mais E o livro pula pro presente Com o nosso protagonista Já com 30 anos E a mãe dele tá querendo casar ele Ele trabalha em São Paulo Na joalheria da família Que é uma joalheria super famosa No mundo inteiro Que é a Grace Tem a caixinha rosa Almejada e sonhada Por todo mundo Que a própria autora já falou Que é uma inspiração na Tiffany E aqui é muito legal Porque o começo do livro Já dá esse clima empresarial Mas mostra que o nosso personagem Não é o tipo CEO Que nós estamos acostumados Em ver em comédias românticas Ele fala, né Que ele não tem problema nenhum Com relacionamentos Só que todos os relacionamentos dele Acabam de forma bruta Tanto é que o relacionamento atual Vai acabar através de um bilhete E ele meio que vai ter que voltar agora Pra cidade do interior A mãe já começa a querer fazer Um aniversário Uma comemoração pra ele Por causa dos 30 anos E ele odeia essas festas Então ele decide que vai levar Uma acompanhante Pra que a mãe não tente jogar Todas as solteiras da festa Em cima dele Pensando em um casamento E ele vai o que? Contratar uma acompanhante de luxo E esse caminho vai levar a gente Até a protagonista E o que dá a entender aqui, gente É que eles se conhecem no passado Mas teve uma ruptura Porque ele tá há 12 anos Sem voltar pra cidade Do interior Que é onde a nossa mocinha tá E aí ela vai ser A acompanhante de luxo dele Nessa festa E aí o que que vai dar? Não sei Tô ansiosíssima pra ler Mas agora Eu vou dar uma pausa Numa leitura Porque Minha companhia chegou Deixa eu mostrar pra vocês Ó Na escuridão Vou ligar a luz Pra vocês verem Alguém tá ali Que que cê tá fazendo? Comendo chips E assistindo Whindersson Nunes Vamos assistir um filme, amor Nossa, o livro que eu tô lendo Cê vai amar Comédia clichê No melhor nível Uma linda mulher Vamos ver se a gente assiste um filme Bem clichê, assim Bem gostosinho Vai, começa a procurar aí Que agora vem a saga de tentar Então agora eu vou curtir Aqui um pouquinho Com o Manu E depois volto pra leitura E aí eu vou atualizando vocês Mas primeiro vamos pra saga De tentar achar um filme De comédia romântica Porque livro, gente Livro de comédia romântica A gente acha um Aos montes A Sarah Fidelis mesmo Tem vários Tanto é que essa coleção Do livro que eu tô lendo agora É a coleção dos clichês Então é uma coleção nova Que vai ter como foco Os principais clichês De comédias românticas Que a gente tanto ama Ou seja Vai ser perfeito Agora Filme Cadê os filmes de romance? Não, por isso que a Sarah Fidelis Tava fazendo maratona de filme Clichês Isso E é muito legal Porque os capítulos do livro Começam com frases de filmes E aí ela mesmo brinca Que vão ter vários clichês Dos que a gente mais ama Dos filmes Dentro das histórias Dessas coleções Mas Ela promete muitas reviravoltas Também Então é clichê Mas tem reviravolta E vai aquecer nosso coração Eu já tô amando Olha lá Vamos ver se vai rolar agora O filme clichê Enquanto isso Jenny chegou Ela e Madoninha estão ali Olha lá A Madonna é atentada Ela não deixa a Jenny quieta Desistimos das comédias românticas Não é amor Porque não tem Não tem Entendeu Não tem Então como a ideia de hoje Era tirar um dia off Pra mim Ai A Madonna tá mordendo E a Madonna Gente Dentinho dela É cada mordida Que a gente leva Calma cachorrinho Mano tá aqui assistindo Ai Madonna Ai Morreu Madonna Ó Madonna Assim não dá pra você ficar com mal Gente Ela tá numa fase Que o dentinho Meu Deus Mas enfim Como eu tava falando Desistimos das comédias românticas Da TV Eu voltei pro meu livro Que tá muito melhor Mas tô aqui do ladinho Do meu marido Enquanto ele assiste Coisa de casa De venda Sei lá Essas coisas da Netflix Que arquiteto gosta Estamos aqui Daqui a pouco Nossa filha chega né amor Eu tô com vontade De ir pra Paris Ah é porque O negócio é em Paris Mas é isso É isso Já chegou Pegando meu Kindle Olha quem chegou Vlog Olha Fala Ah Adão Fala Ah Essas duas Meu Deus do céu Olha isso Sei que tá escuro pessoal Mas Ai meu Deus do céu Quanto amor Dá um beijinho nela Ai que delícia E a Jane Filha A Jane corre de você Olha lá Pronto Pronto Sim Tô no mesmo lugar A ideia do dia de hoje Era realmente Tirar o dia Pra curtir Então Estamos lendo Assistimos algumas coisas Na TV Ai a Julia chegou Então a gente deu um pause Nas atividades Mas agora que ela já dormiu Manu tá no quarto Resolvendo umas coisas dele E eu estou aqui gente Completamente Rendida Acho que uma das coisas Muito gostosas De você ler um clichê É que sei lá Traz um clima gostoso Pro dia Sabe Que nem o dia de hoje Que foi um dia off Um dia pra gente Recarregar as energias É tão bom ler um livro Que Sei lá Sabe Te deixa com um sorriso Gogo no rosto E Império de Diamante Tá sendo exatamente assim Muito gostoso De ser lido É uma história Com muitos clichês Então como todos Os outros livros Da Sara Fidelis É muito rápido De ser lido A gente vai vendo O envolvimento Dos personagens Aos poucos E agora né No momento que eu tô Na leitura O grande bote É que Ele contratou A protagonista O Leon Contratou a Amanda Como acompanhante De luxo Então ele acha Que ela é uma prostituta E ela encontra a partida Que não é uma prostituta Que aceita esse papel Aceita esse trabalho De ganhar 10 mil reais Por uma semana Pra ser só Acompanhante De um cara rico Que ela não sabia Quem era Depois que ela aceita O trabalho Ela vai descobrir Que é do Leon O mesmo rapaz Que ela conhecia Anos atrás Que era um amigo dela Que defendia ela Do bullying Na escola Então assim Tem um reencontro Eles estavam separados Mas tem um reencontro E tem um reencontro Agora nessa situação De trabalho Ele achando Que ela é Uma companhia de luxo Em contrapartida Quando ela vai assinar O contrato Pra que ela não fale Sobre isso Pra que realmente Seja uma relação De trabalho Fica subentendido Que ele é homossexual Então ela acha Que ele não quer De fato Nada com ela Então ela começa A se interessar Fisicamente por ele Mas respeita O personagem masculino Ela vê Ele com um grande amigo E acha que esse grande amigo É seu namorado E ela fica Ai que fofo Que eles estão juntos Ai como eles combinam E é muito legal Sabe? E agora a gente Tá num momento Que eu acho Que ela vai descobrir Que na verdade Ele está interessado Nela Fisicamente falando E eu acho Que vai rolar um beijo Então vamos ler E descobrir Só quero dizer Que tá sendo muito legal A experiência De começar a ler Esse livro Já ciente De que a autora Quis trabalhar aqui Com clichês românticos Então de fato Se você ama Um bom clichê Aqui tem muito A pegada De bem acompanhado Que eu adoro De uma linda mulher Porque exatamente isso De acompanhante de luxo Enfim gente Vamos ver aí Se o primeiro beijo Não perde Sabia Eu tava sentindo Eu tava sentindo Porque o primeiro beijo Viria Sabe por quê? Tava brigando demais Tava sendo Um clima muito carregado O primeiro beijo Chegou Mas tenho certeza De que nunca fui beijada Dessa maneira Como se ele sugasse Parte da minha vida E me desse em troca A inebriante sensação De prazer Sabe aquela coisa De que você Tá vendo que é o primeiro beijo E que vai dar ruim E eles vão brigar depois Vamos apostar aqui comigo Que depois desse primeiro beijo Vai ter briga Porque é claro Que além do clichê Do acompanhante de luxo Tem que ter um clichê Com o engasso também Que a gente tanto ama Filho da mãe Ai, 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 ai Ai, que nossa Eu não falei? Gente É por isso que eu amo Peixinho, entendeu? Eu sabia Eu sabia Que depois do primeiro beijo É dar ruim, entendeu? Filho de uma égua Ai, gente Eu adoro isso Uma coisa muito legal Do livro, gente Os capítulos começam Com trechos De comédias românticas Então, por exemplo Eu tô começando O capítulo 7 agora Começa assim Precisamos nos lembrar Do que já foi bom Se não Nunca saberemos reconhecer O que é bom Nem que esteja na cara Ai, tá escrito embaixo De repente 30 Ai, que vontade de assistir Já falou De uma linda mulher Falou de de repente 30 Falou de patricinha De Beverly Hills Falou também Qual que é o outro? Ai, como perder um homem Em 10 dias Ou seja Depois de ler esse livro Eu tô sentindo Que eu vou ter que fazer Uma maratona Assistindo as melhores Comédias românticas Clichês Porque assim Uma coisa que eu e o Manu Tava conversando hoje Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se vocês Sem renda A mesma coisa Então deixa aqui nos comentários Mas hoje As produções de filme Não tem tanta comédia romântica Se a gente for parar Pra pensar em grandes streamings Tipo a Netflix Eles produzem muitos filmes De ação De aventura Tem distopia Tem drama Mas as comédias românticas Diante da grade inteira Assim Sei lá 10% da grade É realmente muito pouco Tipo, dá pra contar nos dedos Quantos filmes realmente De comédia romântica Entram no stream E aí eu fico pensando Por quê? Cadê, gente? Cadê as comédias românticas Raiz, sabe? Tipo... Tipo essas Que eu acabei de falar Ou tipo 10 coisas que eu odeio em você O melhor amigo da noiva Ai, gente, sério Diário de uma paixão Cadê, sabe? Cadê? Cadê? Eu pergunto Nos livros Então, obrigada por isso Sara Fides Bom dia Dia novo Por aqui Gente Ontem Vocês viram, né? Último take Eu e a Madoninha No sofá Lendo Eu fiquei lendo até tarde Porque o livro tá muito bom É o tipo de clichê Que a gente não consegue Parar de ler E o romance é muito gostosinho É muito fofo, sabe? Tem cenas de sexo sim Mas são cenas Muito bonitas E o casal também A forma como eles vão se envolvendo E o envolvimento que vai além deles Que as famílias Tem personagens secundários Muito bem construídos Então é uma turma A turma dela Encontrando a turma dele Virou uma grande Comunidade, sabe? Então você já começa a torcer Por personagens secundários Você quer saber mais De outras pessoas O avô da protagonista É muito presente Ele precisa de um transplante De rim Então você vai torcendo Enfim, gente É muito, muito, muito gostoso É o tipo de comédia romântica Delícia pra ler Agora é nove e meia Eu já fui treinar Estou aqui no meu look Eu treino das sete às oito Já cheguei em casa na função Café da manhã da Júlia O Manu tinha adiantado muita coisa Ele já tinha feito inalação nela E os dias aqui estão um pouco nublados E como a gente vai viajar agora No final dessa semana Pra um casamento É, a gente tá tomando Cuidado redobrado com ela Então ele já tinha adiantado Feito inalação Já tinha dado banho nela Trocado de roupa Eu só cheguei e precisei Agilizar o café da manhã E aí enquanto ela tomava O café da manhã Eu fui limpar a casa Porque agora com duas cachorras E uma criança A casa suja muito mais E levando em conta Que é uma cachorra de 60 dias Que é tipo pequenininha Ela faz xixi em tudo quanto é canto A gente ainda tá educando ela Pra ela aprender a fazer Coco ela já faz no lugar certo E o xixi mesmo Ela faz no lugar certo Agora ela marca muito território Com aquele xixi pequenininho Picadinho E eu tenho que limpar Muito a casa E já agilizei isso também Agora eu vou organizar Mais umas outras coisas E vou contar pra vocês O meu segredo Enquanto eu faço isso Eu vou escutar o livro Vou pegar até meu foninho Botar ele no ouvido E vou terminar de arrumar a casa E me arrumar também Vou tomar um banho e tal Porque eu tenho que gravar Um trabalho agora Tenho que liberar um vídeo Que a Roberta editou Tenho que liberar Não, qual é a palavra? Aprovar o vídeo Enquanto eu faço coisas mais técnicas Vou escutando o livro Aqui no meu ouvidinho Porque eu que estou viciada Enquanto isso Jeninha ali Madonna aqui E temos uma baguncinha aqui Mas assim, gente Já ó Limpei toda a cozinha Lavei a louça Passei pano Organizei aqui São as coisas que a Julia Tem que levar pra escola hoje, né? Então eu já tô arrumando Já arrumei a bolsa dela também Então o máximo de coisas Que eu tenho pra agilizar, sabe? Já arrumei quarto Arrumei o quarto dela Arrumei escritório Já tá tudo bem arrumadinho Assim, né? Dentro das realidades Da nossa casa Agora eu vou pegar Meu fone de ouvido Tcharam Vou escutar o meu livrinho Vou mostrar pra vocês Como eu faço Ó, tô aqui Peguei o fone Conectei com o meu celular Entrei no aplicativo da Alexa Que é só você baixar no celular Aí já dá pra você ouvir músicas E ela mesma conecta Com o seu Kindle, sabe? Então tipo todos os meus e-books Vou entrar aqui Em Império de Diamante Ó, vai dar pra esse dispositivo Ou lá na minha Alexa Nesse dispositivo Tcharam! Já estou ouvindo E ó, no capítulo 23 Que é o capítulo que eu tô Sério Eu amo isso, gente Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tchau! Tchau! Vamos lá. Ok, 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 ok. Sara Fidelis, o que tá acontecendo? Gente, eu arrepiei. Eu sabia que ia ter uma grande reviravolta, afinal, na própria sinopse, a autora promete isso. Te desafio a ler a sinopse. Clica no link que tá na descrição do livro aqui e vai ler as primeiras linhas da sinopse. Não é a sinopse inteira, só as primeiras linhas. A própria autora fala que é um livro com muitos clichês, mas que tem uma reviravolta inesperada. E o livro tava caminhando... Eu acabei de falar pra vocês, né? É um livro familiar. Então não é só sobre um casal que se conhece. É sobre duas turmas que vão se juntar. E tavam acontecendo algumas coisas que eram pequenas coincidências que um leitor mais atento consegue perceber. Então eu já tava assim... E é uma coisa muito legal porque eles falam que... Alguém da família disse pra eles, agora eu não lembro quem é, que costuma dizer que a pessoa tem até três grandes desastres na vida dela. E no caso deles, já teve os dois primeiros, né? Teve o acidente que matou o pai dele. Teve o acidente que matou a mãe dela. Uma grande reviravolta na vida dela. E teve também o acidente que tirou a visão da irmã mais nova do Leon. Então eles já tiveram os dois primeiros grandes desastres. Ai, ai, o terceiro acabou de acontecer. Cara, eu imaginei, mas não que ia ser desse jeito, sabe? O plot do plot twist. O triplo negócio carpado, sabe? Aquele super salto. Daniela de Santos, pá, 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 pá. No peito assim. Caraca, irmão, e agora? Não sei o que vai ser de nós, não. Eu sei que ficou doido bagulho aqui, hein? Meu Deus do céu. Continuarei ouvindo e me preparando pros surtos. Deus amado. Eita, pipico. Ah, acabou. Tô aqui me arrumando. Porque agora eu tenho um trabalho pra gravar. Ah, acabou. Tô triste. Queria mais. Cadê o próximo? Quem será o próximo casal? Será que é quem eu tô imaginando? Muito fofo. Sério, gente, tá? Tipo, sorriso, sabe? Fofura puro. Ah, quero mais. Muito cara de filme, cara. Mas depois eu venho conversar mais com vocês. Tô ouvindo os agradecimentos agora. Também, sério. Que fofura. Bom, gente. Tô aqui com o meu café. E as minhas bolachinhas. Meu cake que sobrou no aniversário da Júlia. E aí, óbvio que a gente trouxe pra casa, né, gente? Olha a delicadeza se isso aqui não são joias. Tá bom? Tá bom? O nosso mocinho, a nossa mocinha, ia achar isso aqui uma joia. Porque nós estamos falando de um personagem principal que ele tem, né? Ele é CEO de uma grande companhia de joias. E é muito legal porque a autora descreve o amor, né? Que a família tem por essa empresa e todo o legado que foi construído. Que é um legado muito parecido com o da Tiffany. Foi, de fato, uma grande inspiração até pra autora. Ela descreve a caixinha, né, que vem da embalagem. E como essa caixinha, ela virou um sinônimo de felicidade. De quantas pessoas buscam ganhar uma joia que venha nessa embalagem. Não é só mais a joia, mas a embalagem. Porque o nome da empresa é muito forte. Mas, apesar de nós estarmos falando de um CEO e de ter toda essa parte empresarial e business de fundo. O foco, claro, é na família. Na trama familiar que é construída através da união dos dois protagonistas. Eu gostei muito porque começa muito clichê a união do Leon com a Amanda. E aqui vamos abrir um parênteses. Ele é brasileiro, então vamos falar Leon. Mas poderia ser um Leon aqui por causa da grafia do nome. Não sei, a autora que inventou o nome é ela que sabe como que fala. Mas, enfim. É muito legal porque a construção do relacionamento dos dois é extremamente clichê de início, né. Tem todo aquele clichê que envolve uma linda mulher, como eu já disse. Do acompanhante de luxo. De ele contratar uma acompanhante pra uma semana. Que é uma semana que ele vai ficar no interior. Pra que a mãe dele não tente arranjar nenhum casamento pra ele. Só que essa acompanhante de luxo, na verdade, não é uma acompanhante de luxo. Porque ela é virgem. Pois é. Por isso que tem ali, né. Minha joia intocada. E, na verdade, o que ela precisa é ganhar dinheiro. Porque o avô, ele depende de muitos remédios. Ele tá na fila esperando por um transplante de rim há muito tempo. Mas, como ele já é mais de idade, quando surgem doadores, ele não é prioridade. São sempre os mais jovens nessa fila de espera que são prioridade pro transplante. E não tem ninguém da família que é compatível com o mesmo tipo sanguíneo dele que poderia ser um possível doador. Então, a Amanda tá desesperada. Ela vai aceitar, né, ser acompanhante de luxo sem sexo envolvido. Por causa da grana. É, o sonho dela, de fato, é trabalhar com moda. Ela faz vestidos lindos. Isso é uma outra coisa que acaba aproximando os personagens. Mas, acho que o mais legal é que, pelo fato deles já se conhecerem, né. Eles já têm uma relação do passado. Eles eram amigos naquela realidade deles ali dentro do colégio que eles estudavam. Então, tem ali, né, de certa forma um reencontro. E a aproximação deles através desse acordo. O mundo, né, do protagonista, que é um mundo glamuroso. Porque ele é extremamente rico. O trabalho dele, tudo que isso envolve. O nome dele, da família. É realmente muito dinheiro. Ele esbanja dinheiro. E esse esbanjamento tá através das páginas. Só que, a partir do momento em que tem algumas grandes revelações aqui. Tudo que era clichê, que era superficial, que era mais do mesmo. Que a gente tá acostumado a ver dentro das comédias românticas como um todo. Ganha uma grande reviravolta que surpreende demais o leitor. Então, o livro começa extremamente gostosinho, divertido, envolvente. Você, assim, sabe, sonhando que o casal fique junto. Só que, ao mesmo tempo, fica uma pulguinha assim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Quando dá ruim. Porque daí, de novo, não é mais a Amanda e o Leon. Ou o Leon. É a família, os amigos e essa comunidade que eles criaram. Porque os personagens secundários são apaixonantes. E aí, gente, tem um clima super novelão mexicano. Que eu adorei. Eu fiquei eletrizada, assim. Eu tipo, meu Deus do céu. O que vai acontecer agora? Tem coisa de novela. Até a Amanda fala várias vezes. Ela brinca sobre isso. Ela fala, parece que eu tô numa novela. E aqui, essa é a ideia, né? Porque no cantinho da capa, vai aparecer a capa pra vocês. Tá escrito assim, ó. Livro 1, originalmente clichê. Porque é uma coleção que vai chamar originalmente clichê. E que todos os livros vão ser o quê? Clichês originais. No seu, assim, sabe? O supra suma. Melhor. Sério, gente. É um clichê atrás do outro. Então, se você gosta de clichês românticos. De comédias românticas. Você vai amar esse livro. Porque ele tem cara de filme. A Amanda ama filme. Então, ela traz várias referências. Você termina de ler. E a vontade que dá de assistir Casar Comigo. Como Perder o Homem em 10 Dias. O Noivo da Melhor Amiga. As Patricinhas de Beverly Hills. Sério. Cartas pra Julieta. Eu amo cartas pra Julieta. Então, assim, é muito legal. Fala sobre vários clichês que a gente ama. Mas, como eu disse. Tem... Começa ali, talvez, um pouco mais superficial. E vai trazendo camadas. Vai se aprofundando. Fala sobre, né? Transplante. No caso do avô da nossa protagonista. Fala sobre família. Sobre perdão. Sobre luto. Sobre tragédias. É... Sobre... Outros assuntos que eu não posso falar. Porque seria um spoiler. Mas, assim. Esperem uma grande reviravolta. Estilo novela mexicana. Novela das oito. Não precisa ser mexicana, vai. Novela das oito da Globo. Sabe aquele final de novela? Sério. É final de novela. Tem alguns acontecimentos aqui que eu acho que passaram-se muito rápido. Que eu queria que fossem aprofundados mais. Um determinado luto que a Amanda vive. Algo que acontece ali, né? Com pessoas próximas dos protagonistas. Eu acho que poderia, né? Um draminha poderia ter sido vivenciado mais. Só que, de novo. Eu acho que não foi a intenção da autora, sabe? Ela passa por algumas situações dramáticas. Mas a ideia não é viver o drama. A ideia é viver a comédia romântica. Então, a ideia é o que vem depois. Depois da tragédia, o que que vem? Depois das dificuldades, o que que vem? Cadê o final feliz? Então é sobre isso. Sobre construir seu próprio final feliz. Ai, gente. Sério. Amei. Amei o casal. Amei o mocinho. Porque ele, de fato, tem cara de mocinho. Amei os personagens secundários. E tô ansiosíssima pro próximo livro. Que eu espero muito, muito mesmo que seja do Hector. Um dos melhores amigos da Amanda. Que ele é um acompanhante de luxo. Então, tem tudo aqui. A gente vai entender um pouco mais sobre ele. E eu espero que seja com a irmã do nosso mocinho. Que ela tem a mesma idade da Amanda. E depois de um acidente, ela perdeu a visão. Então, eu espero muito que a autora trabalhe esses dois juntos. Porque, sério, vai dar um casal. E é isso, gente. Amei. Quatro estrelas e meia. Eu acho que esse livro, ele segue muito o padrão de que seja doce. Então, se você gostou de que seja doce. Acho que vocês vão adorar esse daqui. É, tipo, acho que o mais parecido ali. E também a estrela que eu desejo, que tem essa coisa de reencontro. São os livros da Sarah com mais cara de comédia romântica. E eu amei isso. Fiquei encantada por essa coleção. E já queria, sabe o quê? A minha caixinha de joia também, da Grace. Porque eu ia amar receber uma caixinha daquela com uma super joia, sabe? Podia rolar, podia ser real, sabe? Tipo, Manu, se você está assistindo esse vídeo, meu aniversário é dia 7 de outubro. Se você quiser providenciar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog improvisado. Tenham gostado de acompanhar um pouco mais sobre a nossa rotina aqui em casa. E também esse dia meio off que nós tiramos. Pra que a gente pudesse aproveitar um pouco mais o que a gente gosta de fazer. O Manu assistiu uma série de arquitetura. Eu ler um livro de comédia romântica. Espero que vocês tenham ficado curiosos também. Vocês sabem que eu adoro a Sarah Fidelis. Mas muito mais do que nossa amizade. Eu vejo o quanto ela está evoluindo na sua escrita. O quanto ela está trazendo mais representatividade. Mais diversidade pras suas histórias. E o quanto seus livros estão ficando cada vez mais dignos de coração quentinho. Quer ler? Quer ficar com o coração quentinho? Quer mergulhar e ir pra uma comédia romântica típica Sessão da Tarde? Então clica no link aqui. Se joga. Porque essa leitura com certeza vai divertir seu coração. E aquecer também. E te deixar com sorriso bobo no rosto que nem eu. E ao mesmo tempo querer roer a unha. Porque o final, como eu já disse, é digno de novela. Vou finalizar o vídeo. Mas deixa eu comer minha bolachinha. A pasta americana é uma coisa linda. Decorada, sabe? Mas não é gostosa, né? Ai gente, não sei se tem coisa melhor do que o docinho do outro dia. Da festa de aniversário de criança. Tem copinho também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais vlog assim no canal, lembra de deixar o seu curtir. Porque isso me ajuda muito a entender que vocês estão gostando desse conteúdo. E ajuda também o YouTube saber que esse conteúdo precisa ser compartilhado pra mais pessoas. E aproveita e deixa aqui nos comentários uma coisa que eu quero saber. Qual que é a sua comédia romântica favorita? Vale livro? Vale filme? Conta aqui pra mim. Eu acho que agora eu já vou assistir Casa Comigo. Porque eu sou apaixonada por Casa Comigo. E nesse livro falou de Casa Comigo. E eu fiquei com saudade. E é isso, entendeu? Porque comédia romântica na veia. E, enfim. Amo. Mas é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. Gente do céu. Eu tô em choque. Acabou de chegar uma caixinha aqui em casa. Não, sério. Eu tô... Olha isso. Cara, é a caixinha rosa. Gente, Sara. Você arrasou. Pera aí, gente. Deixa eu tirar a bolsa do Manu daqui. Meu Deus. Gente, é a caixinha rosa. Que eu falei pra vocês no vlog, né? Que é um símbolo da joalheria. Que todo mundo sonha em receber. Que? Eu tô em choque. Pera. Gabri, né? Gente, a fita. Meu Deus, Sara. Não, se tiver uma joia aqui dentro. Ai, meu Deus do céu, Sara. Ah, tem uma. Não, eu tô muito chique. Eu tô muito chique. Que isso? Que veio junto. Coração. Tem cheirinho em sabonete. Que cheiroso. Tem o quê? Um espelho. Ó. Ai, gente. Que chique. Tem duas caixinhas. Duas. Tem um bilhetinho aqui. Pera aí. Uma joia graces é o poder que chega até você. Ela traz uma boa dose de autoestima e memórias inesquecíveis. Mas o mais importante, uma joia graces é apenas um instrumento capaz de realçar a beleza que já existe em você. Vista-se de graces e se permita brilhar. Cara, tem até marketing. Sara, você, sério. E agora? Vamos abrir. Ai, meu Deus. Eu vou abrir uma só, gente. Porque a outra eu vou mostrar no Instagram. Aquelas. Ai, Deus amado. Cara, eu tô me sentindo. Mutique. Pera. Que lindo. É um diamante. Olha lá em formato de diamante. Sara Fidelis. Que riqueza. Que coisa linda, gente. Amei. Agora eu vou ter que abrir o outro também, né? Não vou aguentar de curiosidade. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hum. Gente, que chique. Meu Deus. É isso, gente. A gente termina esse vídeo falando que é isso. Que é uma autora preparada. Parece que ela sabia, entendeu? Que o negócio é chegar na minha casa bem no dia que eu terminar o livro. Caramba, Sara. É agora que vocês têm que ler esse livro também, entendeu? Pra se sentir o que é amada, brilhante, como essas joias aqui. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei.